gente vou passar a tecna de plantar banana a técnica que deu certo porque deu certo porque rapaz o se plantar na tecna de hoje nos tec de hoje pago pelo governo federal tá tá eles fazem um rebosteiro danado faz aquele curvão assim não chegou com você planta banana com um ano já tá morta tá por cima da terra tá morta aqui ó que é banana mel vou plantar dessa aqui vou ensinar pra vocês dessa aqui ó banana mel é prata mel tá prata mel aqui ó mostrar pra vocês porque que eu falo assim que eu era o modelo nacional internacional sobre agricultura familiar passou mais de 15 mil pessoas aqui na minha propriedade vocês vão ver aqui embaixo aqui não é o saco não rapaz vocês vão ver a reportagem um link da rede tv outras mais que toda equipe reportagem passaram na minha propriedade com modelo nacional e internacional sobre agricultura familiar sou maior realizador de resíduos do brasil vocês vão ver na reportagem que eu tô falando a verdade tá da bandeirante passa mais detalhado mas a bandeira tá ruim tá aí embaixo tá ruim deu por causa de que porque eu não sei cortar eu fiz aí regravação aqui ó então vou mostrar pra vocês a tecna de plantar banana igual falei os tecno eu representei agricultura familiar duas vezes 2005 e 2008 em brasília um rio grande do sul fórum social mundial e outra é em brasília 88 aí eu vou 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 passar para vocês como é que é a técnica os técnicos eles têm a sabedoria desde lá ensinado ensinado é aprendido em cima de uma mesa a meu deus ensina de uma mesa tal tal chacoaia para lá chacoaia para lá e fica três quatro dias aqui explicando uma coisa para plantar banana aí um coitado agricultor planta planta banana com um com um ano já tá por cima da terra eu tenho banana aqui mais de 20 anos para produzir normalmente aqui tá a banana como é que você escolhe a muda você plantar tá tá vendo aqui essa aqui é tá vendo aqui essa aqui é a muda sombrinha a ver porque sombrinha tá vendo aqui ele é fininho aqui ó e continua fina até embaixo ó ó em cima que ó as muda aqui ó a foi dela ó da primeira foi tudo é aberto chama-se sombrinha tá vendo aqui tudo aberto ó ó tudo aberto já ó a ver mas que muda que é velho vou explicar para vocês aqui ó essa aqui chama-se muda espada tá vendo aqui fininha tá vendo aqui a mostra fininha aqui tá vendo aqui tudo fininho ó fininha e ela é grossa lá embaixo aqui já está plantada já ela é grossa lá embaixo e vem afinando rapidamente afinando não essa aqui já não aqui ó do jeito só aqui ó do jeito só aqui ó essa é a técnica verdadeira de de plantar banana tá vendo aqui e aí se cava um buraco de oitenta por oitenta oitenta de diâmetro oitenta de fundura e faz um buraco no 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 centro que encaixa a muda que encaixa a muda que encaixa a muda você se vê a muda dentro que encaixou aí você coloca uma pedrinha tá vendo aí uma pedrinha para não deixar cair a ver mas como é que você vai aterrar não vai 気 a merda nenhuma aqui não rapaz você vai ter é um bo günah que não você vai deixar para próprias galinhas os matérias orgânico vai se decompando e vai caindo aqui dentro aqui ó ó ó ó ó ó devagarzinho ó ó ó matéria orgânico vai caem devagarzinho aqui ó ó ó vai cair devagarzinho véi sim vai cair devagarzinho aqui ó tá vendo aqui ó vai cair devagarzinho aqui ó ó meu véi vravário vai cair devagarzinho sim tudo aqui embaixo cava assim, não cava assim não cava assim, aí quando nascer quando botar a muda aqui embaixo aqui ó, já tá botando a muda aqui quando nascer a muda na cabeça, na cabeça dela embaixo lá vai brotar a muda vai brotar a muda e vai começar a pontar aqui ó, vai pontar aqui ó aqui na pontinha aqui ó o que vai acontecer? aqui é a técnica que você vai lograr ela ela vai pensar a muda de bananão vai pensar e vai entrar aqui de novo aqui ó vai entrar aqui de novo aqui ó vai entrar de novo, vai sair um metro longe aqui ó um metro longe da do centro aqui onde foi plantada entendeu? com oitenta centímetros, você pode cavar mais fundo, mais largo então a muda vai sair ali vai sair ali e entrar aqui ó entrar cá ela era pra ter brotado ali né mas não vai porque é rente ali ó então se fosse assim aí não, ela vinha se confiando e aí ia voltar pra cima, então essa é a técnica de nós plantar banana por isso que eu falo pra você os tecos faz um embosteiro danado e não chega no comum cara e não chega no comum e aqui não aqui é a técnica aqui é a técnica do nosso fuça-bunda como é que se planta banana e produz eu tenho bananeiro aqui de 20 anos não é à toa que eu era modelo nacional e internacional sobre agricultura familiar nasci em Barra São Francisco me criou coporanga eu nunca estudei né mas tem mais de 60 anos eu não insere mais minha atividade mais por quê? porque é só pro gasto mesmo eu vendo 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 pouco mas não tanto antigamente a minha produção era muito aqui banana coco rigado olha lá a minha produção olha lá coco rigado era tudo rigado aqui tá vendo hoje eu vendo vendo mas não é tanto assim ah meu velho você vende pra comprar carro não não existe essas coisas então essa é a técnica como é que nós plantar banana nosso fuça-bunda lá na minha traseira já usava essa técnica então é assim que se planta banana tá a técnica verdadeira é isso aqui ó ó olha tá vendo essa é a técnica verdadeira de plantar banana você pega a banana né você pega a banana coloca aqui igual eu falei pro senhor aqui ó essa muda aqui não presta essa muda não adianta plantar não vai demorar uns 5 anos vai sair uma brotinha aqui ó vai sair um brotinha aqui aquele brotinha vai demorar uns 5 mas não adianta não adianta tem que jogar fora já essa daqui não essa daqui vai nascer com gosto de gado ah velho nasce com gosto de gado aqui ó vocês podem ver aqui ó que bonito que é então essa daqui é diferente ó totalmente diferente ó vou mostrar direitinho pra vocês né pra ninguém ficar confundido eu não gosto de deixar ninguém confundido tá então essa é a técnica de plantar banana a técnica verdadeira nossa força-bunda entendeu nossa antepassada aqui está aqui ó a muda aqui ó tamanho dessa muda vou plantar de 3 metros ó 3 metros 4 metros ó olha já vai começar a brotar soltar o cacho lá tá vendo mas por que você vai plantar grande não porque você vai plantar uma mudinha dessa aí qualquer matinho já cobre ela já sofoca ela e prejudica a captação de fotocinto mas se vai plantar perto de casa essa muda eu vou plantar perto de casa que é banana mel eu mostrei pra vocês lá né é assim que se planta a banana né a teca de banana essa aqui é a minha produção ó tem banana aqui de 20 anos olha lá banana de 20 anos 20 e poucos anos tá produzindo normalmente olha lá aqui é a minha produção né aqui é a minha produção olha lá vou mostrar pra vocês aqui ó minha produção aqui é alta porque é tudo pra estar na tecna dos fuça-bunda ah meu velho é a tecna dos fuça-bunda é assim aqui ó e eu gosto de mostrar né eu gosto de mostrar direitinho aqui ó ó você pode ver olha lá olha lá olha lá que banano bonita mais de 20 anos olha lá tá vendo lá então é assim ah meu deus porque o nosso antepassado vivia muito mais o governo tá com frescura aí falando que as pessoas de hoje vivem muito mais não vivem merda nenhuma não rapaz o pessoal antigamente vivia muito mais muito mais muito mais sabe pra que que se fala que é ah sabe pra que pra não aposentar a pessoa mais nova cara ah diz que vai aumentar a idade da pessoa que a pessoa tá vivendo vivendo mais não é bosta não rapaz é pra não pagar de dinheiro em INSS antigamente vivia mais naturalmente a pessoa vivia muito mais ah meu vei aqui ó ó toque esse troço aí antigamente a pessoa vivia muito mais tranquilo lá lá né então é assim aqui ó como é que se planta banana ó capuaçu aqui ó aqui tem de tudo aqui ó ó capuaçu acabou de cair ó é mesmo capuaçu aqui ó isso aqui eu peguei pra coisa agora aqui lá caiu caiu capuaçu cacau cheio de cacau também né Vamos lá.